Fifacoinscomprar.com Compre coins por um ótimo preço e forme um timaço de alto nível no seu Ultimate Team Use o código CDB e ganhe 5% de desconto Link na descrição Fala aí pessoal, beleza? Eu sou Ozzy Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal pessoal Em mais um episódio da nossa série no modo temporadas online do FIFA 15 Nós já estamos aqui na terceira divisão E no último episódio eu pedi pra vocês votarem entre Orlando City, Los Angeles Galaxy e River Plate pessoal E o que venceu foi ele, o Orlando City, o time do Kakaroto É isso aí, então vamos que vamos para mais uma temporada online aqui Dessa vez com o time do Kakai, pelo amor de Deus cara Olha a força do time cara Eu não sei como é que o Orlando City é 3 estrelas aqui no FIFA Porque pelo amor de Deus, só tem um Kaká O resto do time ninguém chega a 70 sequer no overall E o pior é que os reservas é 50 e pouco, tem um ali de 49 A galera é meio ruim hein véi A galera é meio ruim aqui no time Mas vamos lá cara, o Kaká pode fazer muita diferença E olha só aí que interessante né Nós vamos enfrentar justamente o time que a gente estava votando lá também Ficou na segunda colocação inclusive Que é o Los Angeles Galaxy O time do Steven Gerra e também do Rob Kine Então promessa de um grande jogo aqui Pra vocês, começa o jogo eu fiquei fazendo isso aí Mas não foi de propósito não cara É porque o meu controle estava trocado e eu já ajeitei, beleza? Vai chegando a equipe deles, a batida Defendeu o goleiro Nosso goleiro é bom cara Nosso goleiro apesar de ser de um overall muito baixo Ele é um bom goleiro, eu gostei do goleiro aí do Orlando Olha a tabelinha do Orlando City A bola vem pro Kaká E defendeu o goleiro O Kubo, tocou na frente Kakaroto, tentou passar A bola sobrou O Kubo, bola no meio Chute E o goleiro defendeu Mas mais um impedimento marcado hein Já estamos aí na segunda etapa de jogo Olha o Juninho Esse jogador é muito bom, é brasileiro Joga no Los Angeles Galaxy Olha o toque na frente pro Steven Gerra Ah, da defesa do Ricketts Nosso goleiro pulou e fez bela defesa O Los Angeles Galaxy já é um time bem mais forte na minha opinião Eles tem vários jogadores de nível legal Tem o Rob Kinn também fora o Gerra Tem esse Juninho que é um bom jogador Então é um time bem mais completo O nosso como eu falei cara A gente depende única e exclusivamente do Kaká Algumas vezes outros jogadores fazem uma jogada diferente Mas é basicamente o Kaká armando e tentando os chutes Vocês vão percebendo aí Não é que eu esteja jogando só com ele Mas é porque realmente ele é o único jogador diferenciado aqui da equipe Vamos lá Okugo Tocou do lado Colin Tocou no meio com Okugo Fez o toque na frente Patterson Dividiu, bateu e é gol Gol Do Orlando City Patterson é o nome dele Belo gol do Patterson É o único jogador fora o Kaká galera Que tem um diferencialzinho maior Ele é o atacante Tem uma finalizaçãozinha legal E não é um atacante muito paradão não Ele se mobiliza bem Mas fora isso nada demais Olha só o gol de empate da equipe do Los Angeles Galaxy Quase não sai aqui Gol dele cara Gol do Steven Gerrard Belo gol aí do Gerrard Ele viu a passagem do goleiro Tocou por entre as pernas do goleirão da gente E acabou empatando a partida Olha só Um para a equipe do Los Angeles Galaxy Um para o Orlando City Nesse clássico aqui dos Estados Unidos Mas vamos lá Patterson foi carregando Chamou a marcação Limpou o zagueirão Botou na frente Pé na direita Golaço Tá lá dentro o Patterson Para garantir a vitória do Orlando City No final do jogo Aos 85 minutos de jogo Olha como ele entorta a marcação Que é isso hein velho Que é isso Que golaço do Patterson E ele mete para o fundo das redes aí No finalzinho Nós estamos tendo que tirar leite de pedra aqui Mas tá dando certo hein cara Vamos lá Kakaroto Levou Bateu Penedo fez a defesa Esse tipo de jogada com o Kaká É altamente mortal Esse chute em diagonal colocado Ele é muito bom Muito bom mesmo Inclusive eu fiz um golaço assim Postei lá no Instagram Quem me segue no Instagram Viu Jogando com o Orlando City Foi muito lindo o gol Com o Kaká desse estilo Final de jogo galera Conseguimos arrancar aqui com vitória Nesse primeiro jogo Kaká foi bem na partida Mas o melhor da partida mesmo Foi o Okugo Com a nota 8.5 Patterson também Na minha opinião poderia até ser Eleito o melhor da partida Fez os dois gols Fez um golaço lá Mas enfim cara O time se comportou bem Apesar de ser um time fraco A gente conseguiu domar aí E usar as poucas qualidades Dos jogadores Digamos assim Para o nosso favor né Vamos lá pessoal Vamos para o segundo jogo O adversário aí é bom cara É muito bom mesmo Vou falar para vocês Jogando aí com New York Red Bulls Ou melhor só Red Bulls Eu não tenho certeza se é o New York Enfim Vai chegando ele O toque de cabeça do Soriano ali E a bola vai para fora E olha só Cacaroto Tentou ali a jogada É falta garoto É falta para o Cacá Na entrada da área Cacá Com a perna direita Olhou para onde vai mandar a bola A perna direita Bateu Golaço 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 Cacaroto Cacaroto é o nome dele Um gol maravilhoso Lindo no ângulo Na gaveta Sem chances Para o goleiro do Red Bulls 1 a 0 Abre o placar A equipe do Orlando City Mas lá vem Soriano Arrastando todo mundo Foi deu certo Bateu Rickett Estava lá para fazer a defesa Eu falei muito mal do nosso time Mas eu acho que sim Não tem um ponto pior no nosso time Do que a defesa Nosso time tem um ataque Ruizinho Mas dá para ir Meio de campo também Dá para ir Mas a defesa É muito É muito fraca A defesa do nosso time É muito fraca Principalmente contra jogadores rápidos Porque ninguém é rápido Na nossa defesa Então quando o cara Abusa do peixe Que sai correndo Não tem como pegar Vocês vão notar muito isso aqui Lá vem ele Na velocidade Foi carregando Aí eu marquei errado Aí eu marquei errado Não foi culpa da defesa desse gol E o Soriano Só foi lá E escorou para o gol 1 a 1 Empatou o Red Bulls Lá vem os caras de novo Soriano Cavadinha na área Vem para o chute Bateu para fora Nossa sorte É que os jogadores deles também Não são aí Um exemplo de precisão Na hora de chutar Vai chegando de novo E olha o milagre do Ricketts Sensacional Nosso goleiro Nessa jogada A bola vai sobrando Lázaro Boa roubada de bola Mas a bola ainda sobrou Com ele A batida E o Ricketts Fez uma boa defesa Caiu ali Para ficar com a bola Vamos lá galera Contra-ataque E olha quem é que puxa Contra-ataque É ele Kaká O cara que lembra muito Aquele Kaká de 2007 Com velhas arrancadas Olha aí Já está na intermediária Kaká Levou o segundo Deu o belo passe Na frente para o Patterson Limpou o Patterson Vai fazer mais um Gol Do Orlando City O Patterson Está que está hoje Impressionante A precisão Desse nosso atacante Ele não é tão ágil Mas também não é tão paradão Como eu falei E tem uma precisão Boa no chute Por isso nós estamos Conseguindo fazer Um bom resultado E agora olha o Kaká Olha o Kaká Tripou o 3 Bateu Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol O dele Do Mito Do Crack Do melhor jogador Do mundo Na temporada 2007-2008 Kaká Rosto É o nome da fera Impressionante Impressionante No auge Dos seus 30 e poucos anos Ele limpa 3 jogadores Na habilidade Vejam que os caras Não marcou errado Ele foi na habilidade Mesmo driblou E marcou o gol Para vocês verem A diferença que faz Ter um jogador Top de linha No seu time Lá vem ele Kaká Protegeu Já limpou Olha o lançamento Do menino Boa bola Na frente Por Ibas E faz garoto Faz garoto Isso garoto Com um passe desse Nem eu perdia Nem eu De pé Na esquerda Uma bola Milimétrica Um lançamento Perfeito E o Rivas Fez o gol O nosso adversário Ficou revoltado E saiu da partida Cara Um jogo Sensacional Sensacional O Kaká Desequilibrou Realmente na partida E vejam E vejam como é importante Ter um jogador Desse 9.4 Num jogo Em que nós acertamos As 4 finalizações E fizemos 4 gols Um jogo Que nós tivemos 100% de precisão Nas finalizações Graças ao Kaká E também ao nosso atacante O Patterson Que foi muito bem O Rivas fez o gol dele Também O time fez o que precisava fazer Na hora certa Por isso nós saímos daqui Com uma bela vitória De 4x1 Para cima da equipe deles Beleza Vamos para o último jogo Para o terceiro jogo Galera Que vai ser contra o Basel Nós vamos jogar fora de casa Contra o Basel Aí já é um time melhorzinho Já é time de Liga dos Campeões Já é um dos melhores Aí times Do seu país Eu não lembro qual é o país Do Basel Enfim Mas é um time legal E lá vamos nós Seren Já saiu com a bola Na frente tem Cortou o segundo O cara não marca tão bem Seren foi carregando Foi protegendo Tocou no meio com o Patterson Vai sobrar Olha o toque de calcanhar Kaká Girou Ajeitou Para bater Colocado Gol Bolaço Kaká 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 Kakaroto É o nome dele Um gol Extraordinário Limpou a marcação Bateu Colocado O goleiro Não viu nem aonde A bola passou Lá onde a coruja dorme Um gol lindo 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 Kaká É o nome dele Cobrança de falta O cara já meteu O jogador ali Em cima da linha Foi providencial Porque essa bola Tinha endereço Ah rapaz Agora o Kaká Entregou o ouro Entregou Olha o que eu falei Para vocês Olha o que eu falei Para vocês Não dá Não dá O jogador dele Sai correndo Reto E a nossa zaga Não acompanha Porque ninguém Acompanha Na velocidade Na nossa defesa E ele vai ficar Forçando essa jogada Lá vem o Bolo Pois é Eu gosto do goleiro Que foi muito bem Nas duas primeiras partidas Acabou falhando Normal né Goleiro fraco Desrespeito ao overall Ele foi até muito bem Mais do que eu esperava Nas duas primeiras partidas Como eu falei É um bom goleiro É um bom goleiro Apesar de não ser Um goleiro top de linha Lá vamos nós Kaká Ele contra quatro Bela bola na frente Com Molino Lá vem Molino Foi carregando A marcação Limpou dois Tem espaço Tocou no Kaká Na área Kaká bateu pro gol E já tá ficando Repetitivo né cara Já tá ficando enjoativo Já Kaká Tá lá dentro Foi pra rede Kaká mais uma vez Limpou Bateu Seguro no canto do goleiro De perna esquerda Que nem é a boa Nem é a boa Entre aspas né Porque o Kaká É quase que ambidestro Ele chuta de todo jeito E a bola morreu No fundo das redes Dois a dois Mas aí o Embolo Resolveu sair correndo Bateu E ela vai pra fora Com perigo Vejam que a jogada Do cara é essa né cara Ele toca a bola E sai correndo Passando por todo mundo Porque a nossa zaga Meu Deus É uma peneira Olha o lançamento Ai ai Nem o que falar Desse gol aí Nem o que falar Não foi culpa da zaga Nem minha né Foi gol normal Mas vai chegando o cara Driblou o goleiro E o gol E ai cara E ai É amigo Ai a coisa complicou 4 para o Basel 2 para o Orlando City A gente vai ter que ralar Muito ainda Pra buscar esse resultado Mas vamos lá Mais uma cobrança de falta Se ele fizer o segundo gol Eu zero o jogo aqui Bateu o Kaká Gol É do Orlando City Kaká Garoto Meu Deus Cara É muita precisão E um jogador só Cara Meu Deus Kaká faz o hat trick Aqui Nessa última partida Da gente E já tem fôlego Para puxar o contra-ataque Tocou na frente Para o Patterson Estamos no segundo tempo Lá vem o Patterson Limpou 2 Está na entrada da área Tocou no Kaká Deixou na frente Com o Rimas Para fazer o gol Pegou o goleiro E lá vamos Nós chegando Ih rapaz A bola escapou Mas vai voltando Kaká Daquele jeito Daquele jeito Defendeu o goleiro Foi boa Foi boa Fez o que ele sabe fazer Aquele velho chute colocado Lá vai chegando a equipe deles Vai chegando o Basel Bola do lado Com o Delgado Eita zaga Eita zaga O zagueiro se jogou Em cima do outro Se bater Tirou do meio Foi uma festa Né cara Uma beleza Lá vem eles de novo Para matar o jogo A bola vem na frente O toque no meio E o gol Para fechar o caixão Né Os 90 Gol do Basel Em bolo Meteu para o gol Está lá Ainda tem chance De a gente tentar mais um Ah meu Deus Acabou 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 o mundo Quebraram o Kaká Acabou o time Beleza pessoal Perdemos esse último jogo 6x3 Levamos muito gol Impressionante Mas o mais importante É que nós jogamos Até bem Apesar da derrota O Kaká fez um head trick Foi muito bem Impressionante O Kaká é altamente decisivo Mesmo com a derrota Ele tirou a nota 9.2 Impressionante A partida que faz Kakaroto Com 3 gols E no nosso episódio Ele fez uns 5 ou 6 gols Foi muito bem Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esqueçam de deixar Aquele velho like Que ajuda demais na divulgação Compartilhe aí Com seus amigos Aquele cara que diz Não o Kaká se acabou Cara O Kaká se acabou Então compartilha aí com ele Manda ele ver aí E ver o que ele vai falar Depois né cara Se você ainda não foi inscrito Do nosso canal Não esqueçam de se inscrever No canal Me sigam no Instagram E no Twitter Para vocês ficarem ligados Das novidades Em primeira mão E curta a nossa página No Facebook Para você ficar sabendo Dos vídeos aí Assim que eles forem lançados Pelo Face também né Até a próxima Um forte abraço Não esqueçam também galera De votar aí Na descrição do vídeo Qual vai ser o nosso Próximo time Lembrando que Esse próximo time Vai ser Bem com a cara De libertadores Já estamos aí no clima Da final da Libertadores Beleza Até a próxima Valeu E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí